E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS-ORG AV-8B-SERA, dando procedimento à atualização de armamentos do DCS-AV-8B-SERA. O vídeo anterior eu lancei uma MK-20 no modo automático. Agora vamos lançar esse mesmo armamento no modo CCIP, presumindo que você saiba onde está o alvo. Aqui o objetivo do vídeo não é ensinar os dois, é só o lançamento, ou seja, a configuração básica simplesinha. Entrou dentro da aeronave, seleciona o armamento, você sabe onde está o alvo e solta as bombas. Só que aqui a aeronave não vai poder descer abaixo de 4 mil pés, por isso vamos fazer uma configuração lá, que você pode achar nesse manual aqui, deixa eu ver aqui, fecha no 10, 10, 10, 10, armamento, opa, aqui ó, você pode, não, aqui. Você pode selecionar a altitude que você pode descer para o lançamento da bomba. É uma coisa simples, é só para você não descer muito. Vamos voltar lá. Alt-Tap, para quem não sabe, esse comando aqui é Alt-Tap. Beleza. Bora lá carregar a missão e vamos resolver esse trem logo. Esse é a sua ordem, MK-20 no modo CC-IP. Ok, beleza, beleza, já estamos dentro aqui da aeronave, só estabilizar isso aqui. Fica quieta aí. Olha, espera parar isso aqui. Beleza, sensor no solo, armamento ligado, AG, selecionar MK-20. Vamos usar o nosso radar barométrico. Para baixo, vamos selecionar o armamento, CC-IP, TR e vou lançar duas bombas. Esses caboclinhos aqui, ó. Dá para ver aí nessa visão? Beleza, bora lá. Ah, é. Você vem aqui em... Alt. Desliga esse aqui. E deixa só, eu vou colocar 4 mil pés. Um, dois, três. E dá Enter. Se ele estiver nessa posição aqui, assim que você estiver próximo de 4 mil pés, vai aparecer um aviso aqui na tela. Copiou ou faria? É. Vamos subir mais um pouquinho ali. Senão não vai ter sentido a explicação que eu fiz aqui. Com essa configuração que eu fiz aqui no painel, você não pode descer a 4 mil pés. Quer dizer, poder pode, mas vai aparecer um aviso aqui na tela, do Rode. Vamos subir mais aqui. Ver se está tudo ok. Horas zolou, 5 horas. Sobe, amigão. Pesadinho, né? Beleza. Nós temos que acertar o alvo antes de descer de 4 mil pés. Ele vai começar a dar um aviso. Infelizmente, você sempre desce um pouquinho mais. Estamos a 8 de TGT. Vamos tentar descer com 6. Nossos alvos são esses caboclinhos aqui, ó. Caminhão e saudadinho. Espero que a imagem esteja boa. Está passando sombra aqui dentro, filho. 6. Vamos descer. Olha lá o nosso sensor lá no solo. Lembre-se bem, 4 mil pés. 9 mil. Já avistou o alvo? 8 mil. Já vi, já vi. Vou tirar o sensor do solo. Já estou vendo um pontinho preto lá. Nosso alvo. 4 mil vai começar a apitar. Quer ver? Olha lá o sensor, ó. Entendeu? Olha lá, bem no alvo, ó. Vamos subir. Ô, judiação, filho. Pegou, pessoal? Olha lá o estrago. E ele vai continuar apitando até que você mude essa configuração. Ok, acima de 4. Vamos ver se sobrou alguém lá. Ih, F7. Nada. Morreu todo mundo. Deu para pegar aí, pessoal? E ainda sobrou duas. Eu acho que uma bomba só resolvi aquele lá, né? Mas sabe o que é? Na dúvida, lança duas, né? Como essa aeronave aqui tem problema de peso, de balanceamento. Toda vez que você lança uma coisa mais que a outra e sempre você tem que ficar configurando o trem. Lança duas, filho. O contribuinte paga. PCS World, AV8B, Sierra, fazendo um novo lançamento da MK20 no modo CCIP com limitação de altitude. Esquece de dar o joinha, assinar o canal não, pessoal. Senão o YouTube não valoriza. Valeu, aguardo o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.